Fui menino, fui carreiro, fui tangerine e vaqueiro Fui peão, fui boiadeiro nas estradas do país Fui eu um homem feliz, que amor e foi amado Fui eu pastor do gado e cantando a toada diz Neste momento eu convido o cantor estourado no Brasil, cantor gênio batalha Ao seu lado o seu empresário, Emmanuel Martins, representação Pernambucano de Itaíba Aí a dupla que autoriza o boi parta, ele desce, vai na cama do boi Passa a volta, treininho batalha, se aproxima da faixa Deca Luziano de Atenhote, o boi de Zé Quilibriga Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Meu amor era um vaqueiro, meu pai também foi vaqueiro Por tradição de família, eu também nasci vaqueiro Meu esporte é vaquejado e o meu dever sagrado É quando amanhece o dia, a boia chamando o gado Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Do lugar em que nasci Eu jamais esquecerei Das noites e no aradas Das canções que eu cantei Passa pelo que passei Pra chegar aonde estou Zelando esse patrimônio que meu papai me deixou Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Hoje meu filho é vaqueiro Dando continuidade Ele é feliz no esporte Pra mim só resta saudade Hoje a minha mocidade Fui um privilegiado Campeão das vaquejadas Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou 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 Meu avô era um vaqueiro Meu pai também foi vaqueiro Por tradição de família, eu também nasci vaqueiro Meu esporte é vaquejado e o meu dever sagrado É quando amanhece o dia, a boia chamando o gado Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Do lugar em que nasci Eu jamais esquecerei Das noites e luaradas Das canções que eu cantei Passa pelo que passei Pra chegar aonde estou Zelando esse patrimônio que meu papai me deixou Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Hoje meu filho é vaqueiro Dando continuidade Ele é feliz no esporte Pra mim só resta saudade Hoje a minha mocidade Fui um privilegiado Campeão das vaquejadas Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro eu sou Em nome de Paque Quiberin já topa Pernambuco Paque de Irã Toritava Pernambuco Xau a manhã! Vocês já estão curtindo o mais novo sucesso do cantor Genil Batalha Sobre as narrações do locutor que o Brasil consagrou Júnior Bairro Locutor A rocha toca pra frente Vamos andar com essa moiada e vamos embora Júnior Bairro Locutor É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, Deus Que não pode deixar pra depois É o povo gritando, Deus Que não pode deixar pra depois É o cavalo que fica quieto Encostado no pé do murão Puxando o guitarra pro atangidor Quero o rabo do touro na mão É o povo que grita contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando a Lucia vai ter vaquejado É assim que o Nordeste sorri Quando a Lucia vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, Deus Que não pode deixar pra depois É um cavalo, é um vaqueiro É um cavalo, é um voo É um voo gritando derruba Que não pode deixar pra depois Vaquejado é o encontro marcado Dos amigos e na semana É um indo pra festa do outro Namora, corre, boito, macano O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo e fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o caminhão Ganhar pra evitar esse troféu A nossa maior emoção É correr, disputar o caminhão Ganhar pra evitar esse troféu É o voo, é um cavalo, é um vaqueiro É um vaqueiro, é um cavalo, é um boi É um povo gritando derruba Que não pode deixar pra depois É um voo, é um vaqueiro, é um cavalo, é um voo É um povo gritando derruba Que não pode deixar pra depois É um cavalo que fica quieto Encochado no pé do morão Puxando grita pra tangê-tô Quero o rabo do touro na mão É um povo que grita contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando a Núcia vai ter vaquejado É um voo, é um cavalo, é um vaqueiro É um vaqueiro, é um cavalo, é um boi É um povo gritando derruba É um povo gritando derruba Que não pode deixar pra depois É um voo, é um vaqueiro, é um vaqueiro, é um cavalo, é um boi É um povo gritando derruba Que não pode deixar pra depois Vaquejado é o encontro marcado Dos amigos finais de semana É o indo pra festa do outro Namorar, correr, muito marcado O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo, é fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganha pra ele, dá-se troféu Ganha pra ele, dá-se troféu A vaqueira é uma do Parque Mandurim Surubi, Pernambuco Chama da Boialha Neste momento, eu convido a dupla Sérgio Prana Romário, vem, vai Rocha O que representa o templo sagrado Na vaquejada, Parque Zé de Rocha Lagarto Felipe É da 1º de setembro A vaquejada conduzir a 50 mil Vai Romário, montando o que ele gosta Para a dupla, vai na cama do boi Romário Rocha passa a volta Se aproxima das meridionais Ouvindo pra vaquejada de setembro O parque Zé de Rocha Romário Rocha vai pra faixa Treca nos enos da canhota Boite Zé de Brigade Eu sou aquele sobe eu e quero ela Eu sou aquele que ela está do lado dela Eu sou aquele sobe eu e quero ela Eu sou aquele que ela está do lado dela Eu sou o vadiro da cebrada de sertão Meu pobre coração eu peguei dela E hoje vivo numa triste solidão Mas digo o mundo, eu sou o peão Eu quero estar do lado dela Eu sou aquele sobe eu e quero ela Eu sou aquele que ela está do lado dela Eu sou aquele sobe eu e quero ela Eu sou aquele que ela está do lado dela Eu vou sair por aí a procurar Quando lhe encontrar vou colocar em minha cela Carrega ela na garupa da lação Dizendo ao mundo eu sou o peão e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o raqueiro e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o raqueiro e quero estar do lado dela E pra cantar essa canção comigo eu quero convidar ele O embaixador do forró Meu vaqueiro Delvinho Barros Chega pra cá meu irmão Deixa comigo de uma baila Simbora mim Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o vaqueiro e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o vaqueiro e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro das quebradas do sertão Eu vou do coração e eu peguei e dei a ela E hoje vivo numa triste solidão Eu digo ao mundo eu sou o peão e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o vaqueiro e quero estar do lado dela Eu vou sair por aí a procurar Pra não lhe encontrar, colocar em minha cela Carrega ela na garupa do alazão Dizendo ao mundo eu sou o peão e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o vaqueiro e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o vaqueiro e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Eu sou o vaqueiro e quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro e sou o peão e quero ela Muito obrigado meu vaqueiro Delvino Marcos João E Deus te abençoe meu vaqueiro Foi um prazer aqui de batalha cantar com o Gui Vamos embora cantar rolando pela estrada da vida Viga por Deus Ouvindo na pista dupla de Terezinha na capital do Piauí Ao campeão nacional Júnior da Terça Liga autoriza Vai montando escada e bobida Ao seu lado o campeão Alex Araújo Representando o Terezinha na capital do Piauí Joino na Terça montando escada e bobida Acredita, vai pela reta, aguarda os casinhas Trava no centro da crenhota Mãe não resiste a força, dele cai Quando o claro do céu tá despontando Vou de trás da montanha lá na serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Tô puleiro do que tocando galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois pra tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que traz no coração Os meus sorromes e a senja de São João São tantão e São Pedro e São José E o meu vício, você sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Por forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró vaquejada e mulher Um abraço meu roqueiro Júnior Latesto, meu irmão Representando o Piauí Alô minha capital Terezinha Um abraço prefeito locutor Quando o caro do sol tá despontando Vou de trás da montanha lá na serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra No boleiro, no que tá plantando galo Eu boto a cela no ombro do cavalo E depois pra tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que traz o coração Os meus sorromes e essa é de espantão São Doutor, São Pedro, São José E o meu vício, você sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e apaixonado E por forró, vaquejada de mulher Em nome de Beto Esportes Patrocinador oficial do Vaqueiro Genil Batalha Xandilson Martins Vaíglu O Palatinha Pernambuco Tamo junto, vai, vai! Alô, minha produtora Raquel França Sara Vaqueira Em nome de Rancho Toma Toro Fortaleza Senado Olhando assim no meio do gato No meio do gato eu me criei No meio do gato eu cresci No meio do gato eu me criei No meio do gato eu sei que o dia No meio do gato eu morrerei E olha o gado, vaqueiro Vaqueiro, olha o gato Vaqueiro, olha o gato E olha o gato Vaqueiro, vaqueiro, olha o gato Na Vaquejada nós temos a certeza Que dela nós nunca vamos enricar Vaquejada foi feita pra namorar Gastar dinheiro e ter momento de prazer O cavalo foi feito pra correr E mãe foi feita pra derrubar, mulher foi feita pra namorar e dar atenção ao vaqueiro É por isso que eu sou locutor, mas a minha tara mesmo era que eu disse, vaqueiro Olha, eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado, e olha o gado, vaqueiro Vaqueiro, olha o gado, e olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado, e olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado Em nome de Parque Maria das Neves, Pedra Pernambuco, Parque Avelóis, São Pedro Duna Alô minha vaqueira, alô, já se roga logo, toma irmão, um abraço, vaqueiro Alô, genio Batalha, dono de cavalo tem três coisas que ele não gosta de saber Uma que seu vaqueiro tá meio cego, não dá condição de correr A outra que seu cavalo fosse bom, não estava mais com você E a terceira que seu cavalo passou direto, passou enganchado, logo no boi de bater O patrão manda em mim, eu sou seu empregado Mas eu apoio assim com o meu amor, domina todo o gado O fazendeiro é quem manda o raqueiro, vaquejar o dia inteiro, tomando conta do gado Mas o raqueiro, afamado do sertão, vai cantando uma canção e um apoio apaixonado E pra tentar comigo, o raqueiro do forró, Alonio Rios É o raqueiro afamado É nóis, genio Batalha, mexendo o xerém O patrão manda em mim, eu sou seu empregado Mas eu apoio assim com o meu apoio, domina todo o gado O patrão manda em mim, eu sou seu empregado Mas eu apoio assim com o meu apoio, domina todo o gado O fazendeiro é quem manda o raqueiro, trabalhar o dia inteiro, tomando conta do gado Mas o raqueiro, afamado do sertão, sai cantando uma canção com seu apoio apaixonado E, 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 E Vida sofrida Sando morre de carro Dimanche Hernandes Do Acordão Eu já puxei Carro de boi arado Pranchão pesado Chegando e a luz Untava a força Que sua copa Tava estrada A canga fazia casa E machucava meu pescoço Ah, que Nossa Senhora do Rosário Calçados Pernambuco Simbora, meu raqueiro Mesmo cansado Onde descia o carreiro Cabeçalho e tamboeiro Era vermelho de barro Ainda levada Furada de ferrão Meu sangue pingava no chão E sujava as cordas do carro Minha mão de parque show E a pia lagoas Vamos se voar Vida ladeiro Escorregava no barro As pedras cortava Meus cascos Me arroelhava E o carreiro Com chicote me batia Eu berrava As carnes tremiam Mas o carreiro não virá Em nome de parque de vaquejados Pão Maior Depois de velho Me fizeram covardia Desprezado da família E maltratado pelo dono Trabalhei para criar Os filhos de meu carreiro Enriquei meu fazendeiro Eu vivo no abandono Alô, minha vaqueira Manda a fazenda Santa Tereza Pernambu Agora vão me pegar Pra furar meu cabe-louro Me sangrar Tirar meu corpo A navalha do vacão Até o machante chorou Quando jogou meu laço Põe o hélio Vai sem churrasco Da mesa do meu patrão Em nome de alas Preste as flores Alô, meu parceiro Clalberto Irmã Chama a bola Põe o hélio Oi, saudade Oi, felicidade Aí o cantor Geni Batalha Que volta na pista Vem para o segundo boi Ao seu lado Sem prezar Augusto Mados Dupla que representa O Pernambuco Autoriza Aplica a sangra Posição legal Tama na dupla Que representa A vaquejada E o forró nacional Vai controlando Se aproxima da faixa Acredita Geni Batalha Vai no boi Trega nos vidros Da mão Climota Boidezeque Livre cai No dia que eu saio de casa Pra ir uma vaquejada Pego o bote Na esferdeira Minhas esfora bolada Meu chicote A minha lua De derrubar Na boiá Meu chicote A minha lua De derrubar Na boiá Posso Dois bons cavalos Que de morão É primeira Um carro novo do ano Sela, frio e cortadeira Sou pião de vaquejada Herói da classe Raqueira Sou pião de vaquejada Herói da classe Raqueira Gosto de cantar toada Também de correr morão De uma mulher arrumada De um corpinho de violão De rolar boi com poeira E de fazer locução De rolar boi com poeira E de fazer locução Saudade Saudade Felicidade No dia que eu saio de casa Pra ir uma vaquejada Pego putina e peneira Minhas esporas moladas Meu chicote A minha lua De derrubar Na boiá Meu chicote A minha lua De derrubar Na boiá Posso Dois bons cavalos Que de morão É primeira Um carro novo do ano Sela, frio e cortadeira Sou pião de vaquejada Herói da classe Raqueira Sou pião de vaquejada Herói da classe Raqueira Gosto de cantar toada Também de correr morão De uma mulher arrumada Do corpinho de violão De rolar boi com poeira E de fazer locução De rolar boi com poeira E de fazer locução E Saudade E Felicidade Em nome de Parque de Vila Luz Alô meu raqueiro, o outro Saraújo, meu irmão Alô vida do raqueiro que eu não deixo Mulher é pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Um copinho bem desenhado Deixou o homem feitiçado Às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher é pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher com a beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender Mulher é pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher é bela é atração Desfila com perfeição Por ela qualquer cristão Se apaixona sem querer Mulher é pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher é linda e atraente Mexe com a alma da gente Faz por vindo ser valente Lutar por ela e vencer Mulher é pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher é linda e atraente A mulher que tem beleza A mulher que tem beleza É linda por natureza A verdadeira princesa Que o homem soube escolher Mulher é pedacinho humano O que faz o homem sofrer? Mulher faz o homem pecar Beber e se embriagar Ficar valente e brigar Matar por ela e morrer Ô, Sérgio Almeida, meu irmão É um prazer em mim De estar cantando essa canção com você Grande nome das raquejadas Muito obrigado, Sérgio Almeida Muito obrigado, Genil Batalha Grande sucesso pra você E tu as tuas homens Anjo a esse teu olhar Teu jeitinho de falar Dá muito bem pra notar Que quer voltar novamente Mas não dá mais pra voltar Já tem outro em teu lugar Tu voltando é de achar Tudo um pouco diferente Na cama que nós dormia Tá dormindo outra Maria O amor que eu queria Chegou em mim de repente E da Ângela Morralê E pra cantar comigo O meu poeta Paulo da voz Vamos embora, meu irmão Deixa comigo, Genil Batalha Vamos embora, meu irmão Essa mulher pra mim é Uma pérola de mulher O que eu quero Ela quer Tudo pra ela é presente Entre as mulheres massas Ela é a super massa Em lugar que ela passa Enlouquece é muita gente Só andar se rebolando Se conversa e me apertando Foi, não foi Tá me beijando Isso é que é amor pra frente Eita, Ângela Morralê Eita, Ângela Morralê Muito obrigado pela participação Dessa sua linda canção Meu poeta Paulo da voz É o prazer, Genil Batalha Tamo junto e misturado Meu irmão Quando a gente nasce Deus escreve a história Que cada um tem na terra Da riqueza na pobreza Mas cada um tem que passar Não adianta se escrivar Porque tá escrito que sua vida É um livro feito por Deus E só Ele é que vai contar Muito importante seria Se o tempo não passasse A velhice não chegasse Ninguém se transformaria Sempre jovem ficaria Mas nossas forças vitais A marcha do tempo faz Se transforma de repente A mocidade da gente Passa ligeiro demais Um abraço meu parceiro M-Sleep, Parque Show Campo Grande, Rio Grande do Norte A tempestade dos anos Levou minha meninice Apareceu a velhice Me trazendo desenhão Os maravilhosos planos Dos meus dias joviais Do meu tempo de rapaz Tenho lembrança somente A mocidade da gente Passa ligeiro demais Um abraço do Roqueiro Genil Batalha Seu Zendino Martins Que Deus te abençoe Meu irmão Lembro o primeiro sapato Que usei quando o menino Saldo alto, bico fino Comprei por Achabará Porque quem nasceu no marco Por pouco se satisfaz Hoje a saudade traz Meu passado pra um presente A mocidade da gente Passa ligeiro demais A vaqueira do Parque Estevão Capira Pernambuco O jovem de 15 anos Ou 18 de idade Aproveita a mocidade Viva a vida Faça plans Fuja dos meios Não queiras vícios banais Para desfrutar em paz As belezas do presente A mocidade da gente Passa ligeiro demais Um abraço do meu vaqueiro Roderick Brito Fazenda Bom Jesus Alô, Alberto Brito Boa, irmã Eu vou te levar Onde canta o sádia Onde a lua nos espia Com olha de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto Até vadiar Quando for a noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol Aluminando Pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava um adeus Que você chegou E você chegou Sou caboclo do sertão Sou teu amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida viver Tudo pra eu e você Um abraço Meu parceiro Élton Atacadão do barateiro Águas Belas Pernambuco Santana Do Ipanema Lagos Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto Até vadiar Quando for a noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol Aluminando Pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito Tudo é feito com amor Só faltava um adeus E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Em nome de Em nome de Mombotic Negres e Caíba Pernambuco tem Mombotic Um abraço O nosso Alô meu vaqueiro Juntilou Um abraço O vaqueiro Juntilou Um abraço Eu só ando de carro Mas estou doido Por embalo Com as mulheres Na bagaceira Não sou raqueiro Mas gosto de raquejada De forró De cachaçada De uma mulher Bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas estou doido Por embalo Com as mulheres Na bagaceira Raquejada É um esporte Do Nordeste brasileiro De mulheres E de raqueiro que gosta de pó rosa Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Vem descendo, vem trabalhando No pé do moral Alô, meu raqueiro que era de Chama com força Não sou raqueiro, mas gosto de raquejada De forró, de cacaçada De uma mulher bonequeira Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Clínica, Instituto, harmonize Petrolândia, Pernambuco Um abraço pra meu irmão O nome dela é Rogêna Martins Vamos juntos Embraço a área Um abraço Raqueiro Genil Batalha Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meio que tá No teu cavalo Feito no cabelo Ao vento E o sol parando Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meio que tá No teu cavalo Feito no cabelo Ao vento E o sol parando Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando No meio que tá No teu cavalo Feito no cabelo Ao vento Tu vens Tu vens Eu caí Estudo Teus sinais Um abraço Para os meus empresários Leu Produções Hermano Martins Rogério Martins Vamos juntos A voz de um anjo Sussurrou No meu ouvido Eu te anuncio Eu te anuncio Traço do vaqueiro Mais apaixonado Do Brasil Tudo pronto Tudo pronto A pista tá liberada Se apresentando o campeão nacional Celso Vitorio Júnior Vem montando o cavalo Rick e a bolo Ao seu lado Celso Vitorio Montando o cavalo Playboy Equipe do Fabiano Colcão Grifício Celso Vitorio Jori Juninho Autoriza Abrice A sagra Tamar no céu Vai Juninho Vai ser marcado no boi Trabalha Celso Vitorio Júnior Vai o ex É campeão Celso Vitorio Celso Júnior Rick e a bolo Vai pra baixa Trabalha com o boi Chama-los Celso Vitorio Júnior A Crenota Boitense Aquele brigado Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu toque me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor começa E não tem fim É um fogo que me faz arder Um desejo de querer Não mais parar Enquanto o teu coração bater Eu já sei que vou viver Só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor Que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar A vaquerama de Arapi da Calagoas Celso Vitório Júnior Celso Vitório A lenda viva das vaquejadas Júnior Berg Que louco tô meu irmão A vaquerama de Palmeiras Dos índios Alamôs A lenda viva das vaqueiras 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 Um abraço pra vaqueiras Do Rio Grande do Norte Minha parceira do raro A vaqueira Tamo junto A lenda viva das vaqueiras Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Vem que vem descendo Vem trabalhando No pé do Moral Vem pressa, né? Conto Martins Ao lado de Augusto Matos Vem descendo Vem trabalhando Representando Vem nos motel Itaíba, Pernambuco Tem Vem nos motel Tchau, Raque Mulher, quando te avistei Foi naquela vaquejada Cantando lindas toadas Uma canção te mandei Por você me apaixonei Minha joia preferida Rainha da minha vida Esse teu jeitinho me arrasa Ô mulher, por tua causa Ô minha cabana, bebê Mulher ingrata e fingida E não ignora eu dizer Todo o mal de minha vida E já vim do seu proceder E seguindo os meus encalços Com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado E meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer e embriagar Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Foi tocando minhas canções De raqueiro Que conheci você no palco Da felicidade Mas não imaginava Que do palco Pra teus braços Iria se tornar Realidade Mas não imaginava Que do palco Pra teus braços Iria se tornar Realidade Iria se tornar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti